O que é a Igreja? Muitas pessoas me perguntam sobre esta questão de se deve ou não deve sair da sua Igreja, se é a hora de deixar a sua Igreja e ir para outra Igreja. Há muitas situações que fazem com que o nosso convívio na Igreja seja difícil. Nunca é fácil. Por quê? Porque está cheio de pessoas imperfeitas. Você é imperfeito, eu sou imperfeito. Não existe a Igreja perfeita, não existe. Igrejas também passam por fases ruins, vamos dizer a verdade. Pastores passam por fases ruins. De repente o pastor está se repetindo muito, você vê que ele não está se renovando, ele está cansado. Isso não é razão para sair da Igreja, é razão para orar pelo seu pastor, orar por ele. Isso não o desqualifica como um bom pastor, só quer dizer que ele está passando por um período seco, um período difícil. E todo mundo passa por esses períodos, inclusive o pastor também. E de repente surge um grupo dentro da Igreja, que é contra o pastor, aquela coisa. Todo mundo está dizendo. Geralmente são meia dúzia de dois ou três que estão dizendo alguma coisa. Aí você tem que orar. Orar para que haja paz, haja união na Igreja e que as coisas venham a se esclarecer. Porque também se houver barulho assim, não é hora de sair da Igreja. Agora, quando é hora de sair da Igreja? Bom, o que nós estamos vendo hoje em dia, eu tenho visto em muitos casos, são pessoas, jovens na sua maioria, que estão descobrindo que a sua Igreja simplesmente não ensina a verdade. Que o que o pastor diz não só é um erro teológico, porque erros teológicos todos nós temos, mas que o pastor está ensinando algo que simplesmente não está na Bíblia. Ou ele está descartando partes da Bíblia, ou ele está ensinando que a Bíblia não diz realmente o que está dizendo. E por causa dos seus estudos, por causa de livros que estão agora disponíveis no mercado, até por causa de leitura bíblica, você descobre que a sua Igreja não ensina a verdade, pura e simplesmente, e que nem ensina a salvação corretamente. Aí sim, eu acho que uma luz vermelha tem que acender, e você tem que se perguntar, bom, eu estou crescendo espiritualmente, essa Igreja promove uma proximidade a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e essa Igreja honra o que está contido nas Escrituras Sagradas. Isso sim, é uma pergunta crítica. Se você aferir que realmente esse é o problema, então é altamente possível que você tenha que achar uma Igreja que ensine a verdade. se você discordar com o jeito que a Igreja faz uma coisa ou outra, isso não é razão. Se você achar que a Igreja está enfatizando uma coisa um pouquinho mais do que devia, isso não é razão para sair. Se você discordar de uma questão ou outra, num ponto teológico, isso também não é razão para sair, absolutamente. Mas se você realmente sentir, eu estou num lugar perigoso, o momento que esta noção ocorre, e você começa a realmente questionar, então é hora de repensar bem. É hora de pensar muito bem. E isto em oração, não pode ser uma coisa de noite para o dia, tem que ser muito bem pensado e posto perante Deus numa atitude de oração e de humildade. Tchau.